Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Segundo informado pelo atual prefeito de Itape, Silvio Rafael, nessa semana, via aplicativo de mensagem, o partido PDT ainda não comunicou oficialmente quanto à decisão de ele ser pré-candidato à reeleição. A mensagem foi enviada horas depois da publicação de que Silvio Tejada, ex-prefeito, teria garantido em reunião não ser pré-candidato do partido. O prefeito Silvio Rafael afirmou ainda que está trabalhando normalmente e que não tem ido às reuniões do partido há algumas semanas para não interferir no processo. Em entrevista à Lagoa TV, Silvio Rafael afirmou por diversas vezes que não seria candidato à reeleição. As especulações quanto ao pré-candidato do PDT seguem e muitos nomes são levantados, mas até o momento ninguém assumiu publicamente a posição. Apoio Apoio Apoio